Em 2014, comecei a estudar sobre os consórcios municipais, aquela união, uma associação, um consórcio mesmo, e que as coisas são divididas, a despesa e o benefício. E comecei em 2015, mas encontrei muita dificuldade, porque a cultura do Tocantins é cada prefeito fazer o seu. Não é só do Tocantins, não. Você vai para o Nordeste, você vai para a região Norte, Centro-Oeste, ainda não existe essa cultura. Aonde ela existe, que é no Sul do país, vai muito bem, obrigada. Tem consórcio de saúde, tem consórcio de infraestrutura, tem consórcios da área de lixo, por exemplo, os lixões. Então, é uma experiência fantástica. E, olha, se fosse qualquer outra pessoa, se não fosse uma mulher, tinha desistido. Minhas mulheres são mais obstinadas, porque foi duro. Foi duro convencer. Agora, para você ter uma ideia, 2015 para 2022, agora que eu senti que os prefeitos estão acreditando. Então, o que é que eu fiz? Eu queria deixar esse legado para o meu Estado, que nós pudéssemos deixar essa cultura. Não é que o prefeito não vai receber mais os seus recursos individuais, de interesse do município, da praça tal, do posto de saúde tal. Mas, para que cada um tem uma equipe de máquina para fazer a estrada? Se a gente pode juntar todas as equipes de máquinas de 10, 12 municípios e otimizar a despesa e o trabalho. Então, o que é que eu fiz? Criei os consórcios, equipei todos com usina de asfalto, com lama asfáltica, que é aquele chão preto, rolo compactador. Tudo que você imaginar, os meus consórcios têm. Escavadeira hidráulica de esteira. Compramos perfuratrizes para fazer postos artesianos. Então, eu já tenho um consórcio no sul, eu tenho um no sudeste, um no jalapão, tenho um no Bico do Papagaio e um na região de Pedro Afonso. Tem um lá no Vale do Araguaia, que eu apenas dei uma orientação, ajudei, mas eles mesmos, sozinhos, se organizaram num consórcio de saúde. Agora, eu estou estimulando para que eles montem também o de infraestrutura. Porque, com uma usina de asfalto, que custa 1 milhão e 800, ela é muito grande para um município só. Mas, se você compra para vários municípios, atende todo mundo e de forma mais econômica. Então, esse foi o meu objetivo, que eu agora estou muito animada. Até quantas vezes eu escutei esses consórcios de mentira da Carte, ela só fala desses consórcios, esses consórcios são toda uma mentirada, isso não existe. Agora, as máquinas foram chegando, até que a gente aprendeu a licitar, até que a gente aprendeu a fazer infraestrutura de administração desses consórcios. A vida não é assim, fiz hoje, amanhã está pronto. Isso é a mesmice. Eu não quero ficar na mediocridade, aquela coisinha, o arrozinho com feijão. A gente faz um arrozinho com feijão, que a gente adora o arrozinho com feijão, mas custa fazer um dia um frango assado, um peixe dourado, uma coisa. Então, o meu consórcio, para mim, é aquela mistura especial. Então, eu preciso deixar um legado de superioridade no meu estado, de avanço, de modernidade. E eu acho que consórcio significa isso. E estou começando a sentir que os prefeitos estão gostando muito da ideia. Então, valeu a pena. Valeu a pena, mais de sete anos, mas eu estou vendo as coisas se concretizarem. De coração Coração De coração Coração